Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos! Que bom, meu irmão, minha irmã, podermos hoje meditar um pouco daquilo que também é aquilo que o filho pródigo viveu ali naquele abraço do Pai das Misericórdias, onde ele cai em si, reconhece os seus pecados, reconhece que errou e voltou aos braços do Pai. Hoje nós vamos meditar sobre Isaqueu. Isaqueu que era um cobrador de impostos, Isaqueu que ali era tido como ladrão, ele sobe numa árvore e Jesus disse para ele, desce depressa porque hoje devo ficar na sua casa. Jesus está dizendo hoje para você, hoje eu devo ficar na sua casa. Já quero começar o início desse programa dizendo isso para você. Jesus deseja ficar e se hospedar na sua casa, mas na sua casa física não, viu? Mas na casa do seu coração. E na casa do seu coração precisa ali haver uma limpeza, né? É preciso tirar os entulhos, é preciso tirar os entulhos que são os nossos pecados, é preciso tirar toda a sujeira que são os nossos pecados, para receber aquele que morreu por nós na cruz, que nos deu a salvação, que nos libertou de todo o mal e de todo o pecado. E por que não viver assim? Por que não buscar esta graça de Deus para nós, como Isaqueu buscou? E também caiu em si, percebeu que todo o dinheiro que ele tinha não dava a ele a graça de ser um homem que tivesse paz, que tivesse ali uma saciedade de felicidade. E em Cristo ele encontrou tudo isso. Vamos refletir isso? Vamos escutar o que o Papa Francisco quer nos falar? Através desta figura, não é? Desse homem público, onde todo mundo conhecia, mas conhecia de forma negativa, e depois viram que ele mudou de vida? Porque a misericórdia de Deus faz isso em nós. Cria em nós conversão e traz em nós, e traz para nós salvação. O Evangelho é de Lucas, capítulo 19, versículo 5 ao 10. Medite isso durante o seu dia, aguarde aí esta passagem, depois releia. Lucas, capítulo 19, versículo 5 ao 10. E Jesus começa dizendo o seguinte, através do Evangelista Lucas. Zaqueu, desce de pressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu de toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam, Ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restiturei o quádruplo. Disse-lhe, Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Este é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Na catequese, meu irmão, do Pai Nosso, que o Papa Francisco tem nos levado a refletir, mostra que analisamos a terceira invocação do Pai Nosso. Qual é essa terceira invocação? Seja feita a vossa vontade. Isso é o segredo para aqueles que querem viver de forma profunda e de forma misericordiosa o amor de Deus. Seja feita a vossa vontade. Por que seja feita a vossa vontade? Porque ela deve ser lida em unidade com as duas primeiras, que é santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Ou seja, meu irmão, de modo que a vontade de Deus possa gerar em nós conversão. Antes do cuidado do mundo por parte do homem, há o cuidado incansável de Deus em relação a nós. A vontade de Deus é cuidar de nós. A vontade de Deus é entrar no coração do homem e fazer uma verdadeira revolução como aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu, como nós ouvimos aqui no Evangelho, mostra um homem que estava com um grande desejo de conhecer quem era Jesus. Zaqueu ouviu falar de Jesus, mas Zaqueu ainda não tinha experimentado Jesus. Há uma grande diferença, meu irmão e minha irmã, de escutar e experimentar. Quem escuta pode, desculpe o ditado popular, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Mas a experiência marca a vida do homem. E Zaqueu fez essa experiência porque Jesus olhou de forma profunda nos olhos de Zaqueu. Olha para você ver que interessante. Zaqueu desceu apressadamente e recebeu alegremente o Senhor. Por que, meus irmãos? Porque Jesus disse para ele, hoje eu preciso ficar na sua casa. Quando ele escutou isso de Jesus, então a alegria no coração de Zaqueu foi muito grande. Então ele desce daquele cicômoro e vai receber Jesus alegremente. Claro, meus irmãos, aqueles que estavam ao lado de Jesus começaram a fazer o quê? A murmurar. Jesus foi hospedar-se na casa de um pecador. Olha só que maldade, né? Todos nós somos pecadores. Aqueles que diziam isso rogavam ser justos, mas eram pior do que Zaqueu. Zaqueu pelo menos reconhece que Deus é misericórdia e por isso alegremente desce daquela árvore para receber Jesus. E mostra, meus irmãos, olha só que interessante, que Zaqueu já começa a viver uma verdadeira conversão. Porque diz assim, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se tiver defraudado alguém, vou restituir o quadruplo. Ou seja, uma conversão aconteceu no bolso de Zaqueu porque ele tinha roubado muita gente. Então, Zaqueu começou a perceber que o dinheiro não poderia mais ser a sua segurança, que o dinheiro não poderia ser mais a sua felicidade, a não ser Cristo. Olha a mudança radical, meu irmão. Olha a mudança radical, minha irmã, que aconteceu na vida daquele homem que ouviu falar de Jesus, mas depois experimentou Jesus. É importante ouvir porque ele ouviu da fama de Jesus e depois ele quis saber quem era ele. Então, ele pôde fazer a experiência. A experiência que partiu da escuta, mas que não pode ficar só na escuta. Não ouvir falar quem é Jesus, mas experimentar. Peçamos ao Senhor neste dia que nós sejamos como Zaqueu, que possamos ouvir de Jesus. Hoje eu devo ficar em sua casa. Hoje eu devo hospedar-me em sua casa. Porque eu te amo. Porque eu esperei por muito tempo este momento para que você deixasse eu entrar na casa do seu coração. Deixe que o Senhor entre na casa do seu coração e transforme toda a sua vida. E transforme toda a sua história como transformou a vida de Zaqueu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Zaqueu viveu isso porque deixou a vontade de Deus prevalecer no seu coração. Rezemos ao Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvimos. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Porque nos recebeste em sua casa e quero ser ousado como Jesus. Hoje eu devo ficar na sua casa porque tu és um filho de Abraão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.